Anualmente o governo de Minas realiza a cerimônia de entrega da medalha a presidente Juscelino Kubitschek na cidade histórica de Diamantina, localizada no Vale do Jequitinhonha. O evento é realizado no dia do aniversário de nascimento do ex-presidente e é conferida a pessoas e entidades de destaque em Minas e no país. Este ano, a cerimônia foi realizada no seminário Arquidiocesano, Sagrado Coração de Jesus, onde o ex-presidente Juscelino Kubitschek iniciou seus estudos e que a partir de 2014 será comemorado o centenário de entrada de Juscelino como aluno na instituição. A reitora da Unifenas, professora Maria do Rosário Araújo Velano, foi agraciada com a comenda que demonstra a importância da instituição no Estado e no país. À frente da Unifenas, a reitora dá continuidade às obras do fundador da instituição, professor Edson Antônio Velano, consolidando o nome Unifenas como uma das melhores instituições de ensino superior que é constatado através da presença em várias cidades em Minas, como Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis, Poços de Caldas e Varginha. A medalha foi entregue à reitora durante a cerimônia pelo vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, que acompanhado do prefeito de Diamantina, Paulo Célio de Almeida Hugo, realizou o ato solene. Após a entrega, a graciada foi cumprimentada pelo governador Antônio Anastasia. A solenidade em Diamantina contou com a presença de inúmeros políticos de destaque no cenário nacional. Entre eles, o senador Aécio Neves. O governador Antônio Anastasia presidiu a cerimônia que teve como orador oficial o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também foi agraciado com a comenda. O judiciário também foi agraciado. E o condecorado com a medalha foi o juiz e ex-professor no curso de Direito da Unifenas, Campos de Alfenas, doutor Nicolau Lupinhães. É um motivo de muito orgulho receber essa distinção. E mais orgulho ainda é poder receber essa distinção junto com amigos. Tal como a nossa reitora, Maria do Rosário, colegas do tribunal, dentre outras personalidades aqui do cenário nacional. A medalha JK tem como objetivo principal reverenciar a memória do ex-presidente que deixou um legado muito importante na sua atividade como político que é até hoje lembrado por seu dinamismo e competência. Foi, sem dúvida, o presidente do Brasil que trouxe ao seu tempo uma grande época de otimismo, desenvolvimento e prosperidade à nação.